Na aventura de hoje no mundo do Minecraft, o McFly foi preso na menor prisão do mundo Uma prisão feita por formigas E a minha missão é tá resgatando ele de lá Será que vai dar certo? Assistam esse vídeo até o final e descubram! Beleza, câmera posicionada Eu acho que tá legal, já dá pra mim gravar um vídeo pro canal Né, eu só não sei qual vai ser o tema do vídeo de hoje Meu celular tá tocando, do nada Quem que tá me ligando nessa hora? McFly Ah, ué, estranho, ele nunca me liga, sempre me manda mensagem Deixa eu atender e ver o que aconteceu Viva a voz Alô? Alô, JP, você é você aí? Sou eu, tá tudo bem, McFly? Você tá meio assustado Ai, esses insetos Ai, eu nunca gostei de formigas As formigas ficam capturadas aqui, JP Você foi capturado por formigas? Você tá me trolando, né? Você quer que eu acredite mesmo nisso? Não, me botaram dentro de uma prisão Sai, me ajuda, por favor Prisão de formigas? Tá, eu não sei como te ajudar, McFly Olha, desculpa, mas eu acho que você tá me enganando É, não é possível Eu tô, eu tô, eu tô, acho que eu tô numa floresta É perto de uma vila Me ajuda rápido, por favor Eu tenho que se ligar antes que elas percebam Até mais, tchau Ok, ele desligou Do nada Enfim, não sei Mas eu acho que isso vai dar um tema legal pra vídeo Se ele tiver me trolando A gente vai descobrir juntos, não é mesmo? Então, pessoal Eu tenho um mapa aqui Mas eu não tô vendo a localização de nenhuma vila Então, deve ser pra cá, né? Porque se no mapa não tá aparecendo Eu tenho que ir pro outro lado Ai, ai, ai Ele falou que era uma floresta Formigas Que ele foi preso Eu nunca vi insetos prenderem alguém Isso é muito estranho Isso é muito estranho Nossa, quase que eu caí aqui na caverna Tenho que tomar bastante cuidado Que são aquelas criaturas ali na frente Não, não pode ser Realmente tem um monte de formigas ali Só que elas são bem maiores do que o normal Então, talvez o McFly esteja por aqui Porque, olha só A vila fica naquela direção Tem uma pequena floresta Formiga É, deve ser aqui Tenho quase certeza disso Eu vou ter que conversar com essas formigas, né? Ei, formigas! Eu não sei se elas falam o meu idioma Eu não sei falar formigues, não É, seguinte Vocês viram o meu amigo? Ele é meio atrapalhado Oh, oh, calma Nossa, é uma formiga muito venenosa Eu tô escutando o McFly McFly, eu tô aqui, amigão Cadê você? Nossa Na prisão? Ai, ai Nossa, são muitas formigas atrás de mim Tem realmente uma prisão super pequena Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Ai, é Eu acho que eu tô entendendo Mas, pera Você tá me ouvindo? Você tá... De que tamanho? Ah Nossa, eu tô menor que as formigas Deixa eu correr aqui Porque está complicado Tem um exército de formigas atrás de mim E eu tô confuso Eu tô confuso Porque a prisão que eu imaginava na minha cabeça Era, sei lá Uma prisão gigantesca, né? Enfim E parece que é uma prisão pequenininha Como é que o McFly foi parar lá dentro? Eu não sei Eu realmente não sei, pessoal Eu vou pegar aqui a minha espada de madeira E o meu arco E tentar tirar ele dali De alguma forma, né? Ei, McFly Olha, eu vou gritar pra que você me escute Dessa prisão minúscula Mas, você tá pequenininho, por acaso? Eu tô pequenininho Eu tô trancado dentro de uma cela, JP Tá, calma Eu vou te resgatar, eu acho Só não sei como Mas, tudo bem Deixa eu primeiro cuidar dessas formigas Que tão me atacando E elas são muito fortes Ai Nossa, elas são realmente muito fortes E venenosas ainda por cima Isso que é o pior Nossa, hoje em dia você não pode nem mais Encostar no formigueiro É, então Você encostou no formigueiro Eu acho que elas, sei lá São formigas mutantes, né? No mundo do Minecraft Tudo é possível E aí Elas acabaram ficando muito bravos com você E te prenderam Mas elas são malvadas mesmo Assim, eu tentei conversar Elas não tão nem aí pra diálogo Não, não Nem adianta, eu já tentei conversar com elas Elas são fechadas Elas são fechadas pra conversa Olha só Elas são do tamanho de um cachorro É sério Essas formigas são do tamanho de... Ai Ai, eu tô com muita pouca vida Nunca vi criatura tão perigosa assim Eu nunca pensei que uma formiga ia ser Sei lá Mais perigosa do que um creeper Ou um zumbi Beleza Eu tô tentando acertar algumas flechas Tem três atrás de mim Tem três formigas Não teve nem julgamento Me botaram aqui Direto Ela dropou alguma coisa O que é isso aqui? Nossa, ela dropou um recalibrador Tá, depois eu vejo pra que serve Calma Nossa, elas tem super poderes, Mcfly Elas se teletransportaram Agora são formigas mutantes mesmo Sim, eu sei que elas são mutantes E você falou que é o recabrilador Recabrilador? Elas usaram isso pra me colher Primeiro, aprende a falar certo, né? É um recalibrador É alguma coisa assim mesmo Você falou tudo errado Mas tudo bem Ó, eu tô aqui Eu tô chegando perto Eita, ela dropou mais alguma coisa agora Tem uma outra formiga que dropou mais alguma coisa Já vou descobrir o que é Deixa eu só acertar algumas flechas Meu, elas usaram esse refrigerador pra me colher Refrigerador? Não é um refrigerador, Mcfly É um recalibrador Olha só, tenho dois agora É, sei lá Desfribilador Esse negócio aí Não é desfribilador Eita, encolhe de tamanho Nossa, eles encolhem a gente Agora eu sou do tamanho de uma formiga Na verdade, eu sou menor do que uma formiga Porque essas daqui são gigantes, ó Parabéns Agora como é que você vai me ajudar? Que legal Calma, mas eu tenho um outro negócio Que deixa eu do tamanho normal Só que, Mcfly, eu não vou conseguir nem chegar perto dessa prisão Porque se elas me veem Elas veem todas pra cima e me atacam Então eu vou fazer o seguinte Aguenta firme Aguenta firme Eu tô gritando pra você me escutar aí de dentro da prisão Que eu vou fazer um kit sobrevivência contra formigas, tá bom? Eu vou começar pegando madeira E daqui a pouco eu te ajudo Aguenta firme Aguenta firme Tá? Eu vou tentar te tirar daí Beleza? Ai, ai, ai Vou pegar um pouco de madeira Ótimo Muito bom Madeira Beleza Com isso, pessoal Eu posso procurar uma caverna Uma caverna legal Próxima aqui Pra mim não me perder, né? Aqui, ó Tem uma logo do lado da árvore Nossa, ele tá bravo com as formigas Como é que tá bravo? Dá pra escutar de longe Mesmo ele sendo pequenininho Dá pra escutar de longe Beleza, ó Aqui tem uma crochet table Ótimo Vou fazer uma picareta de madeira Perfeito, pessoal E agora Uma de pedra Né? Uma de pedra Pra gente poder pegar Pegar ferro Com ferro A gente faz uma pequena armadura E uma espada mais forte Porque eu tô com uma espada de madeira Né? Isso aqui é uma baita desvantagem Contra essas formigas Nossa, McFly Ô, McFly Calma aí Aguenta firme Eu tenho veneno Não tenho medo de usar Se veneno aqui Será que ele tem veneno? Ele tá fingindo, né? Acho que ele tá fingindo Ai, ai, ai Se ele tivesse veneno mesmo Eu acho que já ia ter acabado Com essas formigas faz tempo Mas tá Pode enganar elas, McFly Engana elas Porque aí Aí você Assim, você precisa enrolar elas Não deixa elas Fazerem churrasquinho de McFly não Tá bom? Vai conversando com elas Enrola de qualquer jeito Até eu chegar aí E te salvar, tá bom? Pera aí, pera aí Tá bom Tá resolvido Sério, tá Aí, ó Fiz algumas tochas Aí eu posso clarear aqui o caminho Pra ver se eu encontro Ó, tem bastante ferro Nossa, perfeito Aí só falta esquentar esses ferros E já vai ser suficiente, McFly Eu não vou perder muito tempo minerando, não Eu só vou fazer o básico Calma, eu vou estar com uma espada de ferro Uma espada de ferro Peitural de ferro Pra me proteger Talvez tudo isso ajude de alguma forma Eu acho, né? Vamos lá Boa Vou tentar fazer logo duas fornalhas de uma vez Olha, eu não tava nos meus planos gravar um vídeo minerando hoje, né? Mas pelo jeito, McFly se meteu em encrenca ali com as formigas E agora sobra pra mim salvar ele, né? Então vamos lá, pessoal Vou pegar aqui mais alguns Olha, a sorte é que tem bastante ferro nessa caverna Vocês estão vendo? Olha isso Vai ajudar demais É porque você não viu como é que elas me prenderam aqui Como? Como que você foi parar nessa caverna? Boa pergunta Caverna? Tá louco? Na caverna não Nessa prisão É, eu falei caverna Eu confundi Como é que você foi parar nessa prisão, McFly? Me explica É... Eu tava andando Aí eu chutei o fulmigueiro Aí elas me amarraram Eu fiquei deitado E me conduziram na prisão Me deixaram pequeno com um refrigerador É, não é um refrigerador É um recalibrador, McFly Você já tá... Nossa, refrigerador É onde você põe as coisas pra gelar É a geladeira, entendeu? É tipo isso, sim É pra refrigerar as coisas Enfim Já tá bem assim, entendeu? É a mesma coisa Não é a mesma coisa, McFly Eu preciso de mais carvão agora Aguenta firme aí Aguenta firme aí, tá bom? Olha, eu vou fazer de tudo pra te ajudar Calminha Tô pegando mais um pouco de carvão Ó, ótimo Já tô quase pronto Já tá esquentando aqui, ó Na fornalha, né? Deixa eu pôr mais alguns carvões aqui Já tô quase com medo Vou fazer até mais uma fornalha enquanto isso Falta só mais algumas pedras Aí, ó, pronto Já tenho mais uma fornalha Muito bom Aí eu divido aqui Coloco aqui Preciso de mais carvão Mais carvão Aqui, ó Aqui tem carvão Perfeito Bom, coletei bastante carvão E agora Calma Eu vou colocar eles aqui dentro Boa Ó, McFly Como você tá muito longe de mim Pra mim não ter que ficar gritando, né? Pra você me escutar Da prisão Que você está aí, né? A mini prisão de formigas Eu vou te ligar, tá bom? Atende seu celular E aí Eu acho que vai ser mais fácil Peraí, deixa eu digitar seu número Beleza Ok Ligar Tá ligando Aí Atende que eu vou pôr em viva voz Aí, agora Pronto, pronto Ah, bem melhor Agora tá melhor Agora dá pra te ouvir melhor Vou deixar o celular aqui Eita Ufa Até que enfim Hora do banho de sol Nossa, agora as formigas vão liberar você Pra tomar um banho de sol? É, exatamente Acho que agora você podia vir me ajudar, né? Calma aí Eu tô fazendo a armadura Beleza Nossa, dá pra escutar as coisas aí mesmo Dá pra escutar ali Eu escutei até o alarme aí da prisão, cara Nossa Beleza Aqui a calça da armadura Não posso esquecer da espada Não posso esquecer da espada Que é muito importante, né? Eu vou fazer a bota Legal E falta a espada Eu não tenho graveto Vou ter que pegar mais uma madeira Já tô aí no McFly, ó Eu acho que mais alguns segundos eu tô aí, tá bom? Ó, é rápido Agora chegou uma galinha Será que ela vai me ajudar? McFly, você acha que uma galinha vai te ajudar? Se bem que agora ela é do seu tamanho A galinha é do tamanho dessas formigas, né? Deixa eu me esconder aqui Antes que elas percebam que eu tô bolando um plano pra te salvar, né? Pra te resgatar da prisão Boa Pronto, fiz a espada Agora eu vou fazer só o capacete E, meu, eu tô muito preparado agora Se liga, pessoal Vamos lá Tô mais do que pronto, né? Tô muito pronto Ó, espadinha na mão Estamos preparados Estamos prontos Equipados Agora é hora do ataque E o resgate ao soldado McFly Vamos lá Calma, eu vou tentar acertar de longe Algumas daqui, ó Vou tentar acertar de longe Porque assim, ó Elas não enxergam Não, na verdade, acho que elas não enxergam muito bem Mas eu tô meio camuflado aqui, ó Tô meio escondido Beleza, ó Acerto algumas aqui de longe Já deixa com pouca vida Meu, ela é do tamanho de uma vaquinha, essas formigas É, eu vi também Nossa Nem logo de tapetou Eu tô aqui no pátio Beleza, você tá no pátio Daqui a pouco vai tocar o alarme, né? Pra você voltar Ih, calma, acho que elas estão voltando McFly Foi McFly Ih, acho que elas perceberam que tem alguma coisa acontecendo Acho que elas vão trancar você na prisão de novo Não, é Parabéns, valeu de tapetou Não Elas perceberam Me tira daqui Não É, pelo jeito elas colocaram você na cadeia de novo Que elas viram que eu tô tentando invadir aqui, ó Elas estão todas esquisitas Elas não sabem se elas te vigiam Ou se elas me atacam Beleza Sai pra lá por mim Ai Nossa, mesmo com armadura Elas são muito fortes, velho Deve ser tão difícil assim, né? A gente tá feio Pelo amor de Deus também Nossa, pior que tá difícil, meu Tá complicado Flechado Não vai chegar perto de mim, não Aí Nossa, elas são do tamanho de cachorro De verdade São do tamanho de um cachorro Boa, acabei com algumas aqui Nossa, que susto Tá, tem que... Falta pouco Falta pouco, McFly Agora eu já consigo chegar mais perto, ó Já consigo chegar mais perto Eu tô aqui na cela trancada Ai, ai, ai Nossa, eu achei que tava até que mais tranquilo Mas não tá, não Nossa, me prenderam aqui Quanto que eu fiquei encurralado Olha isso, pessoal Exército Me, me, me Quantas formigas faltam ainda? Ah, eu não sei não, McFly Acho que tem umas 15, sei lá Eu vi a prisão Passei pertinho aí de onde você tá Aguenta aí, amigão Aguenta aí que eu vou fazer de tudo Pra te salvar, tá? Vou tirar você da prisão das formigas Pera É, eu tô escutando isso faz 10 minutos já Pera aí, pera aí Aí, eu consegui acabar com uma delas Agora eu tenho que usar a espada Vem aqui, ó Pronto Com a espada, elas não aguentam, não Ai, ai Tô com pouca vida, meu Nunca foi tão difícil assim Chegar perto de uma prisão de formigas Sério, eu não achei que elas iam dar Nunca achei que uma formiga Ia ser tão forte nesse nível, né? Ai, beleza Que boa Tô chegando, McFly Tô cada vez um pouco Com um passo da sua liberdade, entendeu? Agora eu consigo ver melhor a prisão Ó, já tô enxergando aqui melhor a prisão Eu tô dentro da parte azul Tem uma parte azul É, eu tô vendo, eu tô vendo aqui, ó Ah, você tá nesse galpão azul Pessoal, olha só a prisão com o McFly Tá preso Ai, corre, corre, corre Ajuda, por favor, vai logo Calma, calma Aí, aqui Meu, tô ouvindo muito barulho aí fora É, tá assim Meio que uma guerra de formigas Entendeu? Mas será que elas sabem nadar? Talvez aqui possa ser um ponto fraco Talvez elas fiquem mais lentas na água Muito bom Isso Melhor estratégia Opa, tem uma que dropou alguma coisa ali Nossa, McFly Melhor estratégia Se eu soubesse disso desde o começo Seria atraído todas essas formigas pra água Pronto Nossa, você descobriu agora que formiga não gosta de água? Legal Então, e ela dropou alguma coisa aqui, ó Acho que é a chave da sua cela A chave? É o negócio azul? É a chave É a chave, é a chave É a chave, é a chave Ela usou pra me soltar daqui Pera, tô voltando Calma, cadê? Me perdi Nossa, tô tão confuso Acabou com elas, acabou com elas Acabei com todas elas Estou com a chave aqui da sua cela E agora eu vou te tirar daí Ó a galinha que você falou Hoje em dia você não pode nem quebrar Nossa, parece ser uma formiga do nada Calma, tinha mais uma Tinha mais uma aqui escondida que eu não reparei Beleza, beleza Tô bem Vou encolher aqui de tamanho Ih, eu tô no pátio da sua prisão, McFly Tô aqui no pátio, né Olha só, pessoal Estamos na menor prisão do mundo Aqui, tô te vendo Tá me vendo? Ai, tô entrando, tô entrando Eita, isso aqui é uma prisão de formigas mesmo, hein McFly É, nem te conto Essa é a sua cela? É Não, não Aqui é a minha casa Acho que é a minha cela Ah, entendi Nossa, tem várias Eu uso a chave pra me soltar, por favor Rápido Pensando melhor As formigas fizeram um ótimo trabalho Você fica quietinho aí, pequenininho Não apronta nada É Não faz experiências malucas Perfeito Nossa, as formigas fizeram um trabalho incrível McFly, eu vou deixar você aí por mais um tempo, tá bom? Me tira daqui, pelo menos Me tira daqui Não, não Fica aí, McFly Um pouquinho Não, pronto Acho que é isso Eu vou deixar o McFly preso na menor prisão do mundo Não, não, não Tá me ouvindo aí, McFly? Vou deixar você preso aí por um tempinho Acho que é Não, não Assim eu vou ter um dia de paz lá em casa Entendeu? Um cara descansar Leu um livro Nada de experiência maluca Explosão, né? Não, você fez tudo à toa, então Pra me salvar Vai logo, rápido Tá, tá bom, tá bom Não vou deixar você preso na prisão menor do mundo Tá, encolhei aqui de tamanho Tô indo Será que eu abro a cela? Será que eu não abro? Será que eu abro? Tá bom Abre, pronto Abre a sua cela Aê, liberdade Agora me dá um negócio de aumentar de tamanho Liberdade Agora isso já quer demais, McFly Eu vou deixar você pequenininho Vou deixar você pequenininho Tô livre pra sempre Vai logo Olha o McFly ali, pessoal Pequenininho Vocês tão vendo? Você não tem o recalibrador Não tem Não vai poder ficar Me dá logo esse refrigerante, hein? Vai logo Não é um refrigerante, McFly É, tá, enfim Olha Meu, que engraçado, pessoal Olha o McFly Me dá logo, amiguinha Tá, eu vou ficar menor aqui E aí eu Eu não sei Será que eu te empresto? Será que eu não te empresto? Será que eu vou tentar dropar ele? Ih, cuidado pra não... Eita Não Vê se você consegue pegar Não, não consigo Calma De novo, de novo Aê, joguei Aê, encolheu o negócio? Encolheu de tamanho? Tá, agora cresce Fica grandão Vamos lá, vamos lá Ai, ai Pega, enfim Liberdade, ó Aê Boa, McFly Tá livre Me empresta o recalibrador E agora pra eu voltar aqui Meu, que da hora, pessoal Olha isso, meu Eu nunca tinha visto uma prisão Feita por formigas, né? Cês tão vendo Tem até árvore Que árvores Mini árvores de formigas Mini Foi aqui, então Que o McFly passou Boa parte do tempo dele, né? E depois apertava Aptava o alarme e tal E ele tinha que sair ali Pra tomar sol Eu nunca mais vou mexer com formigueiro Na minha vida a partir de hoje Nunca mais É, toma cuidado Formigas montantes Podem aparecer no mundo do Minecraft McFly Elas são terríveis Mas o importante, cara É que você tá livre, ó E aqui está... Meu, que engraçado Enfim, McFly Agora você tá livre E toma cuidado Com formigas montantes Que aparecem Pelo mundo do Minecraft Tá bom? Pessoal, vou encerrar Essa aventura por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi realmente bem Engraçado E maluco Ao mesmo tempo, né? Deixe o joinha Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações E me sigam no Instagram Arroba JPplays Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau